Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só meninas, eu resolvi gravar o vídeo mesmo porque a live não tá dando certo, minha internet tá caindo toda hora. É assim, eu me preparei, eu me programei, ai nossa. Mas enfim, tá? Outro dia que a internet estiver melhor eu tento trazer uma live aqui com um passo a passo menor, né? Pra gente tá fazendo juntas. Ó, eu coloquei aqui apenas chocolate, tá? E eu vou fazer o fundo aqui com vocês super rapidinho pra gente tá fazendo os demais elementos, tá? Pra não perder muito tempo, certo? Ó, vou fazer aqui o fundo com o pincel pincel pituar, tá? Não tem problema do meu pincel pituar invadir as áreas, a gente, o importante é que todas as áreas sejam preenchidas, certo? Ó, eu tava com muita saudade de todos vocês, tá? Trazer aula aqui para o canal. Essa semana eu não tive condições, sabe? Mas hoje é sábado, aproveitar que eu estou só em casa, eu venho trazendo um passo a passo, tá? Porque final de semana aqui sempre tem visita e é inviável fazer pintura aqui, tá? Porque o barulho é muito grande, tá? Então, por isso que eu eu queria fazer a live, tá? Com esse objetivo da gente tá conversando, tirando todas as dúvidas, mas eu vou tentar trazer a live outro dia, que a internet esteja melhorzinha, né? Porque, ó, eu tô fazendo um fundo aqui mais claro, porque depois eu vou vir com aquelas florzinhas, certo? Então, ela não, esse tom aqui, ele não vai interferir na cor, tá bom? Ó, só eu faço o fundo aqui, super simples, eu não vou, é, por enquanto eu não vou escurecer mais do que isso, tá? Vou deixar nesse, nessa tonalidade aqui, tá? Depois que eu finalizar todo o processo, eu vou ver onde eu quero profundidade e eu venho com outra cor aqui, tá? Para trazer profundidade nessa pintura, certo? Como vocês já me conhecem, eu gosto de trabalhar com tons de verde para fazer fundo, tá? Então, vocês vêem muito, muito desses tons aqui, que eu prefiro, tá? Prefiro trabalhar com tons mais, mais clarinhos, tá? Mais leve, mas aí é gosto meu, certo? Ó, super simples, com o pincel pintuar, rapidinho a gente faz um fundo, rapidinho a gente faz uma pintura, ok? Então, olha só, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Se gostarem, deixa o like, eu vou tentar trazer vídeos bem fáceis aqui para vocês, tá? Eu só tô esperando concluir o risco da apostila, tá? Assim que eu finalizar todos os nove riscos que faltam, se eu não me engano é nove ou é dez, eu não sei muito bem, depois eu vou ver quantos riscos faltam, tá? Que é a quantidade de tecido que eu tenho aqui, tá bom? Aí eu venho com novos riscos para vocês, tá? Super fáceis, bem bonito, tá bom? Olha só. Ó, rapidinho eu fiz aqui o fundo, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Vou fazer tudo que está por baixo, tá? Sempre eu começo assim, primeiro chão ou fundo, chão e fundo, né? Que no caso aqui é da toalhinha, então eu sempre vou começar por essas partes, tá? Que é tudo que está por trás, tá bom? Depois eu venho fazendo as outras áreas, ok? Então, ó, já fiz aqui, eu vou fechar aqui o potinho, tá? E eu vou tá trabalhando a toalhinha no tom de lilás, certo? Mas vocês poderiam trabalhar em outro tom, tá bom? Então, eu vou preencher aqui toda essa área com lilás, tá bom? Depois eu venho escurecendo. Depois eu venho ensinando para vocês como fazer o acabamento aqui, tá? Ó, só preencher mesmo. Vou pegar, ó, esse pincel é mais macio, então eu vou pegar um pincel mais firme, porque eu não quero que ele ultrapasse o limite aqui, tá? Muito cuidado. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui, vou deixar propositalmente para vocês notarem aqui, tá? Peraí. A diferença, tá? Vou fazer aqui uma parte só para me demonstrar para vocês o certo e o errado, ok? Ó, eu vejo muitas pinturas. Agora com as minhas aulas vocês estão, é, como é que eu falo, acertando, né? Consertando pequenos detalhes, tá? Ó, o que eu vejo em algumas pinturas, vamos supor que aqui tá tudo pintado, tá bom? Ó, o que eu vejo é isso aqui, ó. Esse espaço entre essa parte que eu fiz aqui, esse fundo, tá? E essa parte que eu pintei, vocês notem a diferença aqui, que há uma marcaçãozinha aqui, um espacozinho entre um e outro, isso não pode acontecer, tá? Depois que a gente faz todo esse preenchimento, a gente vem, ó, consertando, tá? Tanto com lilás, que a gente utilizou aqui para fazer a toalhinha, quanto com a cor que a gente fez aqui o fundo, tá? Para nenhum outro ultrapassar o limite. Tá bom? Olha só, venho aqui, faço todo o preenchimento, tá? E depois com a cor chocolate, que foi a cor que eu utilizei aqui, eu venho consertando também, que não pode ocorrer de ficar essa divisóriasinha, tá? Ó, super simples, é só preencher tudo isso aqui, tá? Não tem segredo nenhum. Só vou preencher aqui e já volto. Olha só, fiz o preenchimento, agora eu venho com a cor mais escura e vou começar da onde? Daqui. Porque esse jarro, ele tá fazendo sombra aqui nessa parte, tá? Então, eu venho com a cor mais escura, pra depois eu venho com o branco, tá? Então, se eu quiser colocar uma estampa aqui nesse tecido aqui, ó, nessa base, eu posso, tá? Eu posso vir com estêncil, estêncil que tenha florzinhas, tá? Ou folhinhas até, ok? Então, você pode vir, tá? Então, depois que a gente faz esse sombreamento, a gente vai vir fazendo... Que ele tenha movimento, tá? Então, primeiro eu faço a sombra aqui. Depois eu venho dando movimento a essa toalhinha. O que é movimento, Tamiris? Pra que ela não fique esse triângulozinho aqui, tá? Então, eu venho fazendo algumas nervurinhas, alguns espaços, certo? Como se fosse preguinhas, tá? Pra que ela fique, tipo, descida, ok? Ó, vou pegar aqui o lilás, primeiro eu faço a sombra, certo? Vou pegar o lilás de um lado só, Ó, e eu vou fazer algumas preguinhas. Descendo aqui, ó. E esse fumaço, tá? Vou fazendo assim bem aleatório mesmo. Tá bom? E aqui a gente pode vir consertando. Depois, se fez errado, vai e conserta. E aqui a gente pode vir consertar. 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 e aí é bem bem aleatório tá é só para a gente conseguir aqui o movimento tá essa toalha aqui com o branco a gente vai ajeitando a gente vai ajeitando com o branco agora eu venho e venho marcando aqui porque aqui tem luz certo então aqui eu posso marcar e vim descendo sempre deixando em linha reta tá que depois eu vou vir ensinando para vocês a fazer o acabamento aqui certo e sempre esfumaçando tá sempre fazer esse processo quando a tinta está úmida tá que a gente vai conseguir esfumaçar ok aqui bem no meio da gente fez a dobrinha a gente pode vir clareando e sempre mantendo em linha reta e depois a gente conserta acertar um pouco mais essa sombra aqui tá ó aqui eu vou colocar um pouquinho de luz bem no meio depois eu venho acentuando acertando essa sombra aqui então não tem problema não certo só vou só marcando e aí e aí e aí e aí e nesses pontos aqui ó eu venho faço a luz bem no meio vem tirando aqui o excesso sempre no mesmo sentido meninas e esfumaça no mesmo sentido do pano aqui E aí E aí E aí Aqui eu faço uma luz também. Eu vou esfumaçar essa parte que eu coloquei aqui o branco para não ficar marcado, tá? E desse lado aqui também a gente vem com o branco. Desço até aqui, paro e venho esfumaçando, tá? Tirando esse excesso do branco, não pode ficar com essa linha aqui marcada, tá? A gente vem e tira essa marcação aqui. Ó, eu vou vir com a cor mais escura e eu vou consertar isso aqui, tá bom? Não vai ficar torto assim não, depois eu venho e conserto. E olha só como ficou, tá? Eu vou consertar aqui para vocês verem. Vou vir com o marrom, tá bom? Foi a cor que eu fiz aqui, um contorno de leve. Vou pegar a cor marrom e eu venho, ó, ajustando aqui. Preenchendo esses espacozinhos que ficou em branco. Certo? Ó, mas eu sempre esfumaço, tá? Eu nunca vou deixar essa linha reta parado não, ó. Sempre venho e esfumaço. Ok? Do outro lado do mesmo jeito. Vem, ó, e tira aqui o excesso. Pode ir marcando até o final lá, ó. Mas eu sempre venho tirando o excesso, tá bom? Tá bom? Fiz a marcaçãozinha aqui, ó. E esfumaço. Enquanto a tinta está úmida, certo? Não espera essa tinta secar não. Já vem de imediato, ó. E esfumaço. Certo? E olha só como ficou. Vou lavar o pincel. Vou retocar. Ok? Retocar aqui esse branco desse lado aqui. Certo? E olha só. Agora eu vou fazer o já, tá? Pra gente dar continuidade aqui, tá bom? Então, meninas, eu vou preencher aqui. Eu vou utilizar... Olha só, meninas. Eu vou usar aqui a cor tijolo, a cor telha e a cor terra queimada, certo? Pra gente fazer esse jarro aqui, tá bom? Se vocês não tiver terra queimada, pode ser o marrom ou o rústico. Então, acho que dá certo também. Então, eu vou fazer mais no tom de barro mesmo, tá? Olha só. Essa cor aqui, essa mais clarinha, é a cor tijolo, tá? Ó. Tijolo, telha e terra queimada. Sempre a gente trabalha com essas três cores, ó. Clara, média e escura, tá? Então, eu vou começar aqui... Fazendo o seguinte. Eu vou vir logo com a cor intermediária, que é essa daqui, tá? Que é a cor telha. Ó, telha, eu vou fazer aqui o preenchimento de quase todo ele, tá? O terra queimada, eu só venho depois que eu fizer esse preenchimento, certo? Então, ó, eu vou marcar aqui pra vocês verem até onde eu vou vir com o telha. E depois eu vou vir mostrando como eu faço com o tijolo. Então, eu só vou marcar aqui, tá? Ó, essa parte, nessa parte, nessa daqui, tá? E no meio, eu venho com a cor tijolo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o preenchimento e eu já venho mostrando pra vocês, tá? Pro vídeo não ficar muito, muito longo. Olha só, meninas, já preenchi aqui, ó, aonde eu queria colocar a cor telha. E agora eu venho com a cor tijolo, tá? Sempre mesclando aqui uma cor na outra, tá? Depois eu vou dar uma ajeitada. Como esse pincel, ele é pequeno, depois eu venho com o pincel pituar. E venho ajustando aqui as cores, certo? Pode ser também um pincel maior, tá? Um pincel de número 10, número 12, número 14, que também dá certo, tá bom? Olha só. Ó, venho fazendo todo o preenchimento e mesclando aqui as duas cores. Lembrando que essas cores, elas têm que estar úmidas, tá? Não espera secar pra fazer esse processo aqui, certo? Ó, e o pincel pituar, ele facilita bastante, porque ele preenche uma área muito grande, tá? Ó, essa cor mais clara é a cor tijolo, tá? E a cor mais escura que eu usei aqui foi a cor telha. Agora eu vou vir com a cor terra queimada, certo? Poderia ser o marrom também. Vou lavar o pincel pituar aqui pra que ele não segue com a tinta, né? Sempre terminou de usar, lava o pincel e já seca, tá? Lavei aqui, sequei, tudo certinho. Agora eu venho com o pincel pequeno novamente. E venho com a cor terra queimada, certo? Poderia ser o marrom também. Mas aqui eu quero um pouquinho mais escuro. Como a gente já utilizou o marrom aqui. Ó, deposito. Poderia ser o rústico também, certo? Deposito e... Esfumaço. Meninas, eu queria tanto trazer a live pra vocês. Eu me maquiei toda, me preparei, me programei, comentei lá, deixei o link pra vocês entrarem. Mas infelizmente, minha internet não tá colaborando hoje. Fiquei muito triste. Fiquei muito triste. Mesmo, mesmo. Coloquei até o telefone e já avisei a todo mundo. Não liga pra mim. Estou em uma live. Vou fazer live hoje, por favor. Não me incomode. Mas não deu certo. Nossa. Fiquei muito triste. Muito decepcionada, sabe? O pior é que hoje é sábado e a empresa que conserta, né? Internet, ela não funciona. É na parte da tarde. Só até meio dia. Então, não tem como o pessoal da assistência vir aqui ver. Ai, meninas. Mas outro dia, acho que num dia de semana, que não tenha ninguém em casa, eu chamo vocês pra gente fazer uma live pintando rosas, tá? Ah, uma coisa. Deixa eu falar pra vocês. Vocês querem aprender a pintar rosas. Tem dificuldades, tá? Tem muitos artesãos lá no Facebook fazendo lives gratuitamente, tá? Quase... Eu vejo todas as noites, tá? Que tem vários artesãos que compartilham lá os seus trabalhos com lives. Vocês, quem tem Facebook, meninas, é uma ótima opção pra vocês aprenderem, tá? A pintar. Claro que cada um, o artesão ensina de uma maneira diferente, né? Mas aí vocês vai pegando as dicas, vai pegando as combinações de cores, tá? Que vocês vão aprendendo a fazer. Geralmente, eles disponibilizam o risco também. Eu não faço live no Facebook porque não dá certo. Minha internet não ajuda. E é a única que eu tenho disponível aqui, tá? Não tem outra empresa que forneça internet aqui pra onde eu moro. Só apenas uma. Então, por isso que não há concorrência, então não há melhoria, né? No serviço prestado. Mas, enfim, é a única que eu tenho. Eu reclamo, mas... É o jeito, né? Ó, aqui eu vou criar uma profundidade, certo? E desse outro lado aqui também. Ó. Vou pegar o pincel pituar e eu vou ajustar essas cores. Percebe que ela tá separada, certo? Isso acontece muito. Porque o pincel, ele é pequeno. Então, ó. Vou pegar o pituar aqui. Ele tá limpo, tá? Só está úmido enquanto que eu lavei. Mas ele está bem limpo. E eu vou juntar essas cores pra mim fazer o quê? Formar um degradê de cores. Então, é muito importante finalizar, ó, com o pincel maior. Pra gente conseguir, ó, esfumaçando e mesclando as cores. Certo? Precisa ajustar a cor, é só vir com um pouquinho mais escuro. Tá bom? Olha só. Então, essas cores aqui vocês podem utilizar pra chaleira também. Certo? Pra outros tipos de vaso. Aí vocês vão fazer aí da maneira de vocês. Certo? Então, não se limite. Tá? Vai fazendo aí do jeitinho de vocês. Vai pegando as combinações. E vai pegando um risco na internet. E vai fazendo, tá? Se vocês quiserem me marcar no Facebook, só marcar, tá bom? Vai ser um prazer. Imenso. Ver o trabalho de vocês, tá? É só marcar a Tamiris Félix. Que vocês já me encontram lá. Tá? Ó. Agora eu vou lavar o pincel. E vou pegar o quê? O branco pra iluminar. Certo? Sequei aqui o pincel totalmente, tá? Não pode trabalhar com o pincel pituar úmido. Tá? Ó. Coloquei aqui no meio. Vou tirar o excesso aqui do pincel. E eu vou tá trabalhando apenas com esse que está aqui no tecido. Como eu sempre faço aqui. Certo? E ó. E esse fumaço. Tá? Eu não me limito a essa área aqui não. Vou pegando dela, ó. E vou trabalhando em volta. Certo? Depois eu ajusto as cores. Sombra e luz. Tá? Então não se limite em trabalhar só aqui aquele circulozinho. Tá? Não se limite não. Trabalha em todo o espaço aqui. Certinho? Então vamos lá. Vou lavar aqui meu pincel menorzinho. E eu vou fazer uma sombra aqui. Ou uma luz. Ui. Quase que eu faço uma tragédia aqui, tá? Ó. Coloquei aqui no mesmo sentido do pincel. E faço o quê? O arredondado. Mas aqui já tem quase, ó. Quase nada. Só uma sujeirinha, tá? E eu vou e conserto aqui. Depois que secar, eu retoco aqui, tá? Que ele vai ficar bem mais claro. Do outro lado, do mesmo jeito. Tá? Sempre fazendo aqui o arredondado. Certo? E vem ajustando aqui. Tá? Vou ajustar esse branco. Pra que ele fique mais com brilho. Mas eu vou esperar secar pra retocar, tá? Porque mesmo que eu coloque o branco aqui, ele não vai adiantar de muita coisa. Certinho? E aqui é só ajustar, tá bom? Aí depois que secar, eu venho retocando essa parte aqui. Tá? Então, vocês fazem o mesmo. Pode secar, é só ajustar. Tá? Então, pra gente fazer essa parte daqui de cima, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Telha, tijolo e terra queimada, certo? Então, no meio, eu venho com o tijolo. Com a cor, né? Com a cor tijolo. Ó. Coloco aqui. Que aqui vai ser o quê? O ponto de luz, certo? Vai ser do mesmo jeito como se eu trabalhasse com o... Com o amarelo ouro e o cerâmica, tá bom? Vou deixar um espacozinho e vou colocar a cor telha. A telha aqui é um pouco mais escura. Na tampinha tá quase sem nada, deixa eu colocar mais tinta aqui. Eu gostei muito do resultado, e vocês, meninas? Eu vou fazer aqui o mesmo movimento, ou mesclando aqui uma cor na outra, certo? Pra depois eu venho com a cor mais escura aqui. Tá bom? Ó, essa combinação aqui, meninas, eu inventei, eu invento essas coisas quando eu vou pintar, tá? Eu não fico imaginando muito, não. Eu vou fazendo essas ideias aqui, e na hora que eu tô pintando, eu vou criando aqui as cores, vou juntando. Tá? E olha o resultado que lindo. Eu amei. Eu vou finalizar aqui com o... Terra queimada. Tá bom? Então, sempre começando da onde? Daqui do canto, ó, puxando. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou deixar o meio sem pintar, tá bom? Vim aqui do outro lado, e faço o quê? Faço a mesma coisa, ó. Marquei aqui. Puxei com o pincel em pé, tá? E eu vou marcar aqui até o final. Ó. E aqui também, até o final. Só nessa parte, nessa daqui de cima, eu vou até o final. E aqui eu venho, e venho deixando o meio. Tá? Que depois eu venho com o branco. Vou lavar o pincel agora. Sequei. E agora eu venho com o quê? Com o branco pra finalizar aqui. Certo? Ó. Coloquei meu branco aqui, o branco puro. E eu venho com movimentos de quê? De vai e volta. Tá? Pra ir mesclando essas cores aqui. Certo? Peguei meu branco, ó. Movimentos de vai e volta com o pincel. Ó. Certo? E finalizado. Tá vendo? Olha só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, tá? Não se esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Olha só, meninas. Vamos finalizar aqui, tá? Hoje não é o dia de live. Não sei se eu vou estar postando o vídeo no sábado ou no domingo ainda. Vou ver como é que eu faço, tá? Mas... Ó. Eu vou finalizar aqui essa parte. Tá? Essa parte aqui. Vou pegar as cores que eu usei. Tá bom? Aqui. Eu poderia... Tá fazendo alguma coisa... Com extensio, mas eu vou fazer aqui no pincel mesmo. Tá bom? Tinta só de um lado do pincel. Ó. E eu vou vir com o pincel em pé aqui. Tá, ó. E eu vou vir fazendo isso, ó. Tá bom? Tá bom? Tinta só de um lado do pincel. Certo? Ó. Como se fossem uns pelinhos que estivessem saindo da toalha, tá? Sempre tentando deixar no mesmo tamanho aqui. Certo? Com a tinta branca, tá bom, pessoal? E a gente vai acompanhando aqui o movimento, tá bom? Ó. Tá? Ó. Só isso mesmo, tá? Sempre, ó. Tentando deixar no mesmo tamanho. O pincel em pé. Ó. E vai fazendo esse movimento aqui. Ó. Já conseguimos um efeito bem bonito. Certo? Olha só. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Final, né? Já. Ó. Se eu quiser mais, ó. Só eu vim novamente. Reforçando aqui. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Deixe o seu comentário, tá? Assina aí o sininho de notificações. E um grande abraço a todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu comentário. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você gostou, deixa o seu comentário. Olha só, pessoal. Trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado do resultado, tá? Olha só. Aqui eu fiz um fundo com a cor lilás. É, a cor violeta, tá? E eu fiz tipo umas hortensias aqui por trás, tá bom? Ó. Esse risco aqui faz parte da apostila. Espero que vocês tenham gostado da videoaula dessa semana. Se você gostou, deixa aquele like, tá? Não se esquece. Se inscreva no canal. Tem vídeo novo toda semana. Olha só como ficou bonito. Então, o que vai dar a beleza da pintura é os detalhes, tá? É o acabamento, tá bom? Olha só. Aqui eu fiz um barradinho de estêncil, tá? Ó. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pela companhia de todas vocês.